Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, hoje eu trago pra vocês uma sugestão de embalagem pra presente de Natal mesmo, sabe? Pra montar um kitzinho pequeno, simples, que agrade o cliente, que chame a atenção, que faça ele vir correndo na nossa loja e ver as outras coisas. Pois bem, a minha sugestão bem simplesinha é um suplá pra café e um porta-copos combinando, ó. Nesse caso aqui eu peguei o suplá em cru com a bordinha verde e o porta-copos eu fiz com o mesmo tom de verde na finalização. E aí eu juntei aqui algumas coisas que eu acho que a maioria das pessoas podem ter acesso pra fazer a embalagem. Primeiro, gente, uns pedaços de papelão. Isso aqui são caixas que eu peguei no supermercado mesmo, ó. Aí eu cortei num tamanho que desse certo pra ideia que eu tô aqui. Qual que é a ideia? Primeiro você tem que pôr o papelão, pegar um pedaço de papelão ou um papel duro, né? Que dê pra você enrolar o suplá e ele ficar assim, ó. Uma pecinha dessa daqui, o biquinho, por cima do outro. Porque se não ficar, você não vai conseguir enrolar. Então, tendo feito isso, né, eu já cortei aqui três pra aproveitar o papelão. Na verdade, a ideia era aproveitar todo o papelão que eu tinha. Então, surgiu essa ideia aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, pra poder fechar dessa forma aqui, tá vendo? Um tem que sobrepor o outro, certo? Feito isso, eu vou ajeitar assim de frente pra mim e vou colocar o porta-copos aqui, ó. Tá vendo? Posso pôr no meio, posso pôr pra baixo. Eu vou pôr pra baixo pra não ficar parecendo que é o centro do suplá, tá vendo? Ou no meio também, tanto faz. Aí eu vou pegar uma tirinha de papel. Pode ser papel sulfite, pode ser papel craft, o que você tiver. Eu tenho aqui esses rótuloszinhos que eu uso pra embalar minhas peças, né? Então, eu vou usar ele mesmo. Então, olha, depois que você colocou o papelão lá, você vem com a sua fitinha. Pode ser fita de seda também, o que você tiver, gente. E daí você prende. Eu já fiz no tamanho certinho que desse pra usar os meus rótulos. E esse rótulo aqui é um daqueles rótulos pequenininhos pra porta-copo, né? Você pode fazer com uma folha de sulfite também, o que tiver acesso. Olha só. Bem simplesinho, gente, mas olha, tá com carinho. Vou fazer no outro aqui pra vocês verem que é bem simples mesmo. E esse aqui é a encomenda que eu tenho pra entregar e, por incrível que pareça, aqui na minha cidade. Então, a embalagem tem que ser um pouquinho diferente, ó. Então, meu papelzinho. Que tamanho que eu cortei esse aqui? Gente, eu simplesmente peguei o papelão e medi assim, ó. Só que as duas bordas tem que sobrepor uma à outra, tá vendo? Senão, eu não consigo fechar com o rótulo de um jeito que fique bonitinho. Eu também queria que ficasse pequeno, sabe? Então, eu achei que assim ficou bem bonitinho, ó. Então, suplá, papelão, porta-copos. Vou pegar meu rótulo. Ponho aqui. Aí, seguro, né? Na hora que eu tô pondo aqui, ó. Já seguro tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E faço a volta. Ele dá certinho, ó, o tamanho do papel que eu coloquei. Por conta do papelão. Então, eu peguei esse tamanho de papelão já pensando em tudo. No rótulo, na embalagem, certinha. E pronto, gente, ó. Essa aqui é a minha ideia de embalagem. Coisa mais simples do mundo. Aí, agora, eu tenho duas opções pra finalizar aqui. Há um tempo atrás, eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado essas sacolinhas aqui, ó. Na Shopee. Essa se chama sacola boca de palhaço. Então, ó. Eu tenho várias aqui. Faz tempo já que eu comprei. A primeira ideia era simplesmente colocar aqui na sacolinha, gente. Porque, às vezes, você vai entregar rapidinho pro cliente. Às vezes, é um conhecido seu, sabe? Não precisa de muita coisa, ó. Uma sacolinha. Aí, você pode usar a sacolinha que você tiver. Mas tá aqui, ó. Bem simples. Bem... Do jeito que dá, sabe? Não fica se atolando. Ai, Lu, mas eu não tenho sacola. Vê a sacolinha que você tem aí. Ah, mas eu não tenho embalagem. Não tenho nada. Vê o jeito que dá pra você fazer. Dá pra fazer sacolinha de papel também. Em outro vídeo, eu vou trazer uma sacolinha, assim, com papel craft pra vocês. Então, aqui, ó. Primeira opção já tá legal. Sem embalagem nenhuma. Simplesmente colocando numa sacola. E pode ser sacolinha de TNT, gente. Pode ser qualquer coisa. Aí, a segunda ideia seria a seguinte. Há um tempo atrás, eu comprei esses sacos aqui, ó. Comprei na Calunga, gente. Na Calunga mesmo, gente, ó. Ele mede 14 por 26 centímetros. É um saco craft PP. E aí, ele é bem fininho, gente. Eu acabei nem usando pra nada, assim, que a ideia era colocar as coisinhas de cartões, né? Mas, acabou que não deu. Mas, ó. Ele é bem fininho. Só que ele é um papel bonito, ó. Então, a gente pode fazer aqui uma ideia presenteável. Foi esse daqui. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se veio 100 ou 50, ó. Vieram 100 unidades. E eu paguei 15,99, tá? 16 reais. Então, ó. Tô aqui com o meu saco. É como se fosse um saco de pão, mas uma versão com brilho, ó. Eu queria branco, na verdade, mas não tinha. Então, ó. Do jeitinho que tá aqui, ó. Simplesmente vou colocar aqui dentro do saquinho de pão, né? Vai dar certinho nesse meu modelo aqui. Aí, você vai ver o tamanho, as coisas que dá certo pra você. Tá? De acordo com... Sempre de acordo com a sua realidade. Pega a ideia e vê o que dá pra fazer dentro da sua realidade aí, ó. O saquinho, ele tem um lado que é menor, ó. Esse lado de trás é mais comprido e esse lado da frente é mais baixinho. Eu vou virar aqui pra frente, porque se eu virar pra trás, essa parte aqui é muito curta, ó. Essa parte dele vai ficar meio que tentando abrir. Aí, eu vou dobrar aqui e aí eu dobro mais uma vez. Aqui, você pode colar com durex. Pode colar com... Pode grampear, tá? Fica bonitinho, grampeado. Você vai usar o que você tem na sua casa. Eu tenho alguns adesivos aqui que eu mesma fiz, então... Vou aproveitar tudo que eu tenho. E é uma boa opção pra usar aqueles adesivos que eu tento fazer e não dá certo. Ó, e vou pôr aqui no meio. Com carinho. Deram certinhos, ó. Ele é um pouquinho transparente, mas não tem problema. Gente, assim já tá bom, tá? Não precisa gastar dinheiro com quase nada. Você compra os saquinhos ou faz o saquinho com papel craft, né? Eu optei por comprar porque eu acho que pra mim, assim, tô ficando um pouco sem tempo pra essa parte, assim, de fazer um monte de embalagem. Então, eu falei assim, ó, vou comprar. Se der certo, eu já tenho um saquinho certinho. Então, aqui já tá pronto. Não precisa de muito chamego. Basta colocar na sacolinha. Deixa eu ver se a sacolinha aqui caberia. Com a embalagemzinha. Ó, gente, certinho, ó. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra você um jeito diferente de usar a sacolinha, assim, bem bonitinho. Mas, ó, vai dar um presente de Natal, vai dar alguma coisa. Lembrando que o custo que você tem com esse saquinho, com o adesivo, com a sacolinha, tem que ser tudo calculado na hora de você pôr o preço no seu presente. Às vezes, gente, um porta-copo e um suplá pra café ficaria um valor bem baratinho se fosse só assim. Mas, se for num kit de presente, já fica um valorzinho um pouquinho maior. Por quê? Porque você tem que cobrar do cliente a embalagem, o adesivo, a sacola. Tudo isso tem preço. E se tem preço pra você, tem que ter preço pro cliente também. Oferece as duas opções. Você oferece sem a embalagem e com a embalagem. Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa e chega no balcão, assim, da loja? Você quer uma caixa de presente, você quer um papel de presente e você tem que pagar? É bem assim que funciona mesmo. A loja tá certa. Ela tem que cobrar de você porque ela paga por aquele produto. E se você não quer cobrar a parte, você embute ele no valor. Então, olha, assim, ó, só o porta-copos e o suplá pra café vai ficar, jogar um valor aí, 20 reais, tá? Ah, e na embalagem? Olha, eu tenho esse kit de presente, que é um porta-copos e um suplá pra café na embalagem bonitinha. Vai ficar 15,50, por exemplo, entendeu? Ou, aliás, 15, não. 20 reais e 50 centavos, ou 21 reais. Às vezes você aumenta um real e tá pago. Então, olha, eu fiz assim, esse primeiro, bem simplesão mesmo. Vai dar um presentinho pra Nora, pra vizinha, pra professora. Não tá sabendo o que fazer? Assim já tá bom, gente. Mas aí vamos incrementar um pouco mais. Peguei aqui outro saquinho. Eu comprei, vou ter que usar esses saquinhos, apesar de não serem exatamente do jeito que eu queria. Eu queria que eles fossem mais grossos e que eles fossem também mais... Que eles fossem brancos, assim. Pela qualidade, assim, é bem simplesinho mesmo, mas é o que tinha na loja. Então, você ajeita bonitinho, ó. O importante é você ajeitar. Eu acho que fica bonito nesse saquinho, apesar de ele ser simplesinho. Só pra você não enfiar no saco, assim, sem nada, né, também. Ó, vou dobrar. E eu vou fazer, gente, a mesma coisa que eu fiz ali. Só que daí eu vou dar uma decorada um pouco maior aqui. Vou até usar o mesmo adesivo, ó. Com carinho. Esse aqui é o lilás. Eu fiz várias cores deste. Pronto. Tá a mesma coisa, ó. Esse aqui eu vou deixar desse jeito. Esse aqui eu já vou embalar de outro jeitinho. Tá aqui. Daria pra entregar tranquilamente assim, gente. Ó, dois presentes, né. Você marca, você coloca ali um adesivo diferente pra cada pessoa, pra não ter perigo de você se atrapalhar, né. Eu tô mostrando coisas super simples, sabe. Pra quem tá começando, quem não tem muito dinheiro pra investir, mas quer fazer uma coisa diferente. Então, olha só. Eu peguei aqui um pedaço de barbante mesmo. Pra não se confundir, você pode usar, por exemplo, no presente que você fez em verde, você usa o resto de barbante verde. No presente que você fez em rosa, usa o resto de barbante rosa. Assim, tá marcado aqui o que que é, né. Ó, vou fazer aquele lacinho assim. Bem simples. Como o saquinho é bem fininho, eu vou fazer bem devagarinho, delicado, né. Pra não amassar. Super simples mesmo assim, ó. Aqui já dava pra ser assim também, gente. Ai, olha só que bonitinho, que diferente. É só pra você poder fazer alguma coisa diferente, sabe. É, a gente entrega no saquinho transparente há quanto tempo, né. Talvez chegou a hora da gente ir mudar. Sabe quando você quer, ah, esse ano eu queria mandar, dar um presente, uma coisa diferente. Mas você faz crochê, né. Então, você vai continuar dando crochê. Mas inova na embalagem. Fazer um laço virado pra baixo aqui, ver se eu consigo. As vezes a embalagem, as vezes não. A embalagem, ela torna o seu trabalho único. Ó, então tá. Faz aí o laço. O jeito que você conseguir. Mais bonitinho possível, né. E aqui você pode colocar numa sacolinha também pra entregar. Pode colocar vários desses embaixo da árvore de Natal, né. Pra presentear. E olha, você pode colocar aqui um cartão, você pode colocar uma mensagem motivacional, né. Eu imprimi alguns aqui só pra testar, ó. Aqui tá escrito assim, ó. Vai dar tudo certo. E se não der certo, a gente tenta de novo. Colocar aqui assim, atrás do laço. Dá só pra você colar. Vou tirar o laço daqui. Mostrar uma outra opção que eu pensei. Gente, nada demais, tá. Vai ter gente olhando e falando assim, nossa, tudo muito simples. Gente, é o simples que vende. Olha aí pras pessoas que estão à sua volta. Qual é o tipo de pessoa, o perfil de pessoa que você consegue acessar? São essas pessoas que você tem que, né. Pra essas pessoas que você tem que vender. Ó, eu coloquei essa mensagem. Longe vai, longe vai quem não desiste de sonhar. Isso aqui eu peguei no Google mesmo, ó. Dá pra gente só colocar assim e deixar, e amarrar com papel, com o saquinho aqui, né. Com o barbante. Dá pra não colocar o barbante. E falar assim, ah, eu não quero gastar barbante. Você pode colar aqui com o washi tape. Você vai escolher a mensagem que você tem. Deixa eu ver. Digamos que eu tô... Que é do cliente, né. Colocaria, pode colocar aqui assim. Querido cliente, obrigado pela confiança e por escolher meu trabalho pra fazer parte da decoração da sua casa. Desejo que você e sua família tenham momentos agradáveis e abençoados com esse produto todos os dias. Com carinho, aqui você poderia pôr o seu nome, seu arroba, né. Escreve a mão, faz o que dá pra você fazer. Eu peguei um arquivo, ó, eu criei esse arquivo aqui, peraí. Tirar aqui os furinhos. Ó, eu fiz um furinho de coração. E tá escrito assim, abra e se apaixona. Posso colocar aqui amarradinho com o barbante. Se eu não tivesse amarrado aqui, ó. Esse aqui eu tô estudando bem um jeitinho de usar. Pra ficar bem bonitinho. Mas eu poderia fazer um furo ali. No saquinho. Ao invés de colar o adesivo. Às vezes você não tem adesivo na sua casa, né. Deixa eu amarrar aqui já, ó. Se você não tiver adesivo, você mesmo assim consegue fazer. Você passa com o grampeador. Né. Ó, já cortei. Eu cortei não, já amarrei, né. Peraí. Fiz o furinho pequenininho porque eu acho mais bonitinho. Mas aí dá um trabalhinho pra passar aqui, né. Eita. Pronto. Duas horas pra fazer o furo, né. Pra passar pelo furo. Mas é porque eu quis fazer um pouco pequeno. Eu acho... Fica bonitinho e grande também. Mas eu acho... Pequenininho fica mais delicadinho. Então, olha só. A gente... Eu gostaria de fazer assim. Um furo aqui. E amarrar esse negócio desse jeito, ó. Porque daí ele serviria como fecho, né. E daí já vai ter. Abra e se apaixone. E apaix... Não. Abra e se apaixone. Isso mesmo. Ou a gente pode prender com o próprio adesivo. Deixa eu ver. Ah, não. Vou desamarrar aqui e passar por ali. Se eu arrancar o adesivo agora, vai rasgar. Desse aqui já entrega, sabe? Então, dá pra deixar tudo com um nozinho. Mas aqui, nesse caso, como eu já tinha colocado o adesivo, eu não vou arriscar estragar ele, né. Ai, gente, eu vou cortar aqui só porque eu tô sem paciência. Aí eu passo aqui por trás. Não vai dar, né. Ok. Se você for atrapalhado igual eu, você pega uma agulha de crochê. Porque, afinal de contas, temos agulha de crochê. Puxa com a agulha e vamos ver se vai dar certo. Cola o adesivo depois, gente. Cola o adesivo depois. Mas, né, ó. Tá vendo? Se você não põe... Ah, eu queria pôr, não deu pra pôr. Esqueci de pôr. Pronto. Pôs. Ó. Pode só deixar assim, né. Amarradinho aqui. Ou você pode passar uma cordinha só e fazer o laço. Quer ver? Ó. Vou puxar esse aqui. Calma que tá dando tudo certo. Parece que tá dando tudo errado, mas tá dando tudo certo. Só impressão de vocês que eu sou atrapalhada, hein. Lucélia, faz essas coisas antes de gravar o vídeo. Ah, gente, as ideias vão surgindo aqui na hora que eu vou gravar o vídeo. Então, não... A minha criatividade, ela é bagunçada. Então, olha só. Pronto. E aqui é legal que essa tag você pode usar pra colocar o nome da pessoa, né. Que você vai dar o presente. Às vezes você se embanana, ó. Deu certinho. Vou cortar aqui. Cortar aqui. Ó. Certo. Esse aqui eu vou tirar o adesivo. Só pra mostrar que não é tão difícil assim, pelo amor de Deus, né. E nem... O adesivo nem rasga porque o papel é meio amanteigado, né. Vou fazer... Vou fazer o mesmo. Agora tem um monte de coraçãozinho. Aí o papelzinho já vem com um furinho. Eu fiz esse arquivo aqui porque uma pessoa perguntou se eu não faria os furinhos, né. Se eu não venderia com furinho. Porque ela, na verdade, queria comprar um furador de coração igual o meu. Só que não tá tendo, gente. Tá em falta. Já faz tempo, né. E aí... O que que eu fiz, né. Ó. Dá pra fazer assim, tá vendo. Você prende a cordinha ali por trás. Você pode prender o adesivo aqui também. Vou tirar o adesivo pra ver uma ideia que eu tive agora. Ó. A gente pode só passar a cordinha. Dobra por aqui. Nem precisaria da cordinha se você tivesse um grampeador. Eu não tenho grampeador, gente. Vocês acreditam? Então, eu tive essa ideia aqui assim. Ó. Aí você vai amarrar... Aqui atrás. Pera aí. Abra e se apaixone. Dá pra amarrar ou dá pra prender com o durex. Se você for ruim de laço, só passa um durex aqui. Eu nem vou fazer laço. Porque eu queria que ficasse assim, ó. Retinho, tá vendo. Ó. O pacote tá fechado. Qualquer coisa você puxa um pouquinho mais pro lado. Ó. Só dobrei aqui por cima. Aí pra não abrir, né. Eu posso passar um pedacinho bem pequenininho de durex. Então, ao invés de usar um adesivo. A gente usou só o durex. Dá pra furar também. Eu vou mostrar pra vocês furando. Foi bem pequenininho. Eu acho tão ruim quando a gente ganha um presente difícil demais de abrir. Então, olha. Abra e se apaixone. Né? Ó. Bem simplesinho. Você pode fazer sem isso aqui também. Quer ver? Eu vou tirar... Eu vou cortar. Eu vou deixar sem. Porque daí sai fácil, ó. Você pode fazer sem, ó. Só colei aqui com os dois pedacinhos de durex. Aí você vê o que você tem na sua casa. O que que você tem? Normalmente a gente quando vende, tem um cartãozinho que a gente manda pro cliente. Às vezes o cartão com o seu nome. Com os seus dados. Tem o cartão gratidão, por exemplo, aqui, ó. Uma ideia legal também era passar o washi tape, se você tiver. Nem todo mundo tem essas coisas, né? Então, por isso que eu tô falando várias coisinhas assim. Porque você vai procurar aí o que dá pra você usar. Lu, não tenho nada. Faz do seu jeitinho. Pega uma folhinha de sulfite, cola. Olha só. Ficou assim. Gratidão. Aí, pra não ficar parecendo assim, ah, é um saco de pão. Por isso que eu coloquei algumas coisas mais bonitinhas, né? Dá pra colar alguns adesivos, assim. Ó, quer ver? Eu não queria colocar coisas que vocês não tivessem acesso. Eu posso pôr... Eu acho que com o adesivinho aqui, com carinho, já ficou... Eu acho que ficou mais bonitinho. Ficou com a carinha de produto artesanal, olha. Com o bilhetinho assim. Aqui você pode escrever à mão mesmo o nome da pessoa que você tá presenteando. Eu queria fazer mais coisas diferentes, mas o saquinho é bem fininho. Não dá pra ficar mexendo muito porque vai amassar. Se você quiser fazer um kit maior, por exemplo, eu comprei essa sacola aqui, ó. Que é o mesmo tipo daquela rosa, só que ela é maior. Então, aqui vai... Caberam, né? Dois saquinhos desse daqui. Esses dois. Vou pôr desse jeitinho aqui mesmo. E, ó. Dá pra entregar. Aqui, ó. Dois presentes. Essa sacola tem umas cores legais. Ela é mais clara do que tá aparecendo aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar na cor dela. Ó, ela é mais... Pra essa cor aqui, ó. É verde e água, não é azul, não. No vídeo tá aparecendo um pouco azul, né? Então, tem essa sacola aqui. Eu tenho verde. Tenho amarelinha, ó. Amarelo bebê. E eu tenho rosa também. Eu tenho rosa da pequenininha. Peguei a pequena pra mostrar, mas eu tenho essa maiorzinha também. Né? Eu acho que dá todo um charme e pensando, assim, na questão do Natal mesmo. De você chegar com algo que é um presente, né? Ai, Lu, mas eu não gosto de usar o saquinho porque eu acho que parece saco de pão. Então, usa o saquinho branco. Faz o seu próprio envelope aí com folha de sulfite, né? A ideia é da ideia, né? Fala a verdade. A ideia foi boa, né? Daí vocês vão incrementando e fazendo do jeitinho de vocês. Não é verdade? E aí, ó. Deixa eu tirar isso aqui pra não rasgar. Aquele ali já vai daquele jeito mesmo, gente. Tirar o adesivo. Fica que o papel, ele é meio amanteigado, porque é um papelzinho assim que lembra um pouco saco de pão, né? Que é mais ou menos feito pra isso. Aí, ó, que nem rasga as coisas. Pera aí. Aqui, do jeitinho que tá, a pessoa vai abrir, ó. A pessoa que tá abrindo, né? Tá ganhando o presente e tá abrindo. Olha que surpresa. Que surpresa gostosa. Dá pra pôr um bilhetinho aqui. E é um jeito gostoso de você presentear uma pessoa com aquilo que você faz de um jeito diferente. Não é só uma embalagem de... De presente, sabe? É tudo feito à mão. Tudo feito por você. Tudo bem simples, claro. Mas tudo feito por você mesma. Eu vou trazer depois uma outra opção de embalagem. Eu peguei o que eu tinha aqui mesmo. Já faz tempo que eu queria mostrar esse saquinho. Nem sei se eu mostrei em algum vídeo quando eu comprei. Mas, ó, só assim também dá. Você pode colocar num saquinho transparente de plástico, né? E colocar aqui na sacolinha. Essas sacolinhas custam baratinho. Se você comprar em quantidade, fica mais barato ainda. Mas, ó, muito fofinho, né? Entrega assim direto. Pra entregar em mãos... Dependendo de quem for, né? Se for a minha parente próxima que mora aqui do lado. Aí dá pra entregar assim. Mas sempre que vai entregar as coisas assim em mãos, é legal você colocar num saquinho transparente, né? Ou numa embalagenzinha. Por isso que eu dei a sugestão disso aqui, ó. Porque sai bem baratinho e não suja. Às vezes outras pessoas pegam, né? Acaba sujando o tecido aqui ou encostando em alguma coisa. Mas a ideia de colocar um papelãozinho aqui foi bem legal, ó. Aí a sugestão que fica, gente, é só pegar o lado do papelão que não tenha nada escrito, ó. Tá vendo? Pra não ficar feio. Então aqui, papelão normal. Eu só arranquei os adesivos que tinha do mercado. Aí eu vou... Eu pego esses papelões. Os melhores lugares do supermercado pra você achar caixa legal é na parte onde vende bolacha, salgadinho. Porque são itens que não sujam as embalagens, né? E que normalmente tem uma gramatura boa, assim, bem durinha, ó. Comer. Eu tava aqui olhando, né? E pensando, né? Como mais eu poderia dar essa sugestão de fazer? E aí eu pensei, gente, que dá pra você mandar também enroladinho. Esse rótulo aqui que eu fiz, ele ficou num tamanho, assim, perfeito pra... Quase tudo que eu vou usar, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Sem o papelão. Ai, Lu, não gostei da história do papelão. Você pode enrolar... Os dois juntos. E prender. Vou tirar esse aqui. Porque o rótulo ficou bem grandão, ó. Parte chata é que, dependendo de se ficar muito fino, vai encostar aqui, ó. Mas, ó. Que surpresa boa. Vai num saquinho só, tudo piquititiquinho. Não ficou legal? Eu enrolei tudo junto. E aí, quando a pessoa abrir, ela vai ter uma surpresa, né? Porque esse daqui, ó. Vai tá preso nele. Deixa eu tirar. Deixa eu ver se eu desembalo esse. Gente, super simples. Eu sei. Tudo coisa assim... Ai, qualquer um faria isso. Exatamente. A ideia é que qualquer um faça mesmo. Então, olha. Duas opções bem fofinhas, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem chegou até o final do vídeo, comenta aí. Lu, eu vi que você enrolou de duas formas diferentes. Na verdade, um eu enrolei, né? Esse aqui eu enrolei. E esse aqui tá dobradinho, né? Só que com um papelãozinho ali. Então, quem chegou até o final, comenta aí. Embalagem pra suplá diferente. Olha. Fofuxo. E agora, gente... Eu tô com várias coisas pra embalar aqui, mas eu vou fazer um vídeo só embalando. Porque esse vídeo aqui ficou bem grandão. Eu vendi lá na Shopee um suplá vermelho gigante. Gente, olha só. Ele é mais escuro, tá? Do que tá aparecendo aí pra vocês. Não é esse tom, assim, de vermelho sangue. Ele é um tom fechado, ó. Mais parecido com essa cor que tá aí no vídeo, ó. Mas eu vendi esse aqui, ó. Medindo 42 centímetros. Já deixei arrematado. Depois eu mostro melhor pra vocês. Porque eu vou fazer a embalagem dele agora. E tem esse daqui. E ela pediu o suplá e algumas coisas de papelaria também. Então, gente, curte o vídeo. Se inscreve no canal e bom crochê.